Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. O Banco City publicou nesta semana um relatório com a ação preferida e também a menos preferida para os próximos três meses, dentre aquelas do universo de cobertura do banco. E a preferida é uma ação do controverso grupo EBX, é a MPX Energia. O City ressalta que a MPX é uma empresa em pleno crescimento e que pode atingir a geração de 1,7 gigawatt no primeiro semestre de 2013, o que pode reduzir bastante o risco dessa empresa, que também foi lançada na Bolsa em um estágio pré-operacional. E a empresa renegada do City é a Eletrobras. A escolha não chega a ser uma surpresa depois da radical mudança nas regras de concessões do setor. Segundo o City, a Eletrobras deve continuar a operar com um fluxo de caixa negativo e um alto nível de alavancagem. O Itaú BBA resolveu apostar em uma reviravolta operacional da construtora Rossi. A empresa anunciou nesta semana o seu novo plano estratégico, que pretende levar a companhia novamente ao caminho do lucro e da geração de caixa livre até 2015. A ideia é utilizar melhor os ativos em carteira, operar em menos regiões do país e reestruturar as operações internas. Segundo o Itaú BBA, talvez o mais prudente fosse esperar alguns trimestres para então visualizar uma melhora na empresa. Mas após a forte queda das ações desde setembro do ano passado, que chega a 47%, a decisão foi elevar a recomendação de desempenho abaixo da média para em linha com a média do mercado. O preço-alvo continua em R$ 6,60. Esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá!